Fala galera, beleza? Giazio Barbeiro aqui. No vídeo de hoje a gente vai fazer um tour aí pela minha pancada. Vocês vão conhecer aí todos os meus materiais de trabalho, todas as minhas máquinas, vai ser bem legal, hein? Então já deixa o seu like aí, se inscreva no canal e vem comigo! Essa aí então, chega aqui que eu vou te mostrar a minha bancada. Pra começar aqui, a minha bancada, essa aqui eu mandei planejar ela, tá? Mandei planejar ela pequena assim mesmo, porque são quatro bancadas aqui na barbearia, então pra caber as quatro bancadas, os quatro barbeiros, mandei planejar ela com gavetas pra ficar o mínimo de bagunça aqui em cima, ficar mais organizadinho. Então, vem aqui bem pertinho que eu vou mostrar tudo que tem aqui na minha bancada. Pra começar aqui, a navalhete. Essa navalhete aqui é a mais barata que tem, a navalhete da Mundial. Foi minha primeira, essa aqui eu já comprei de novo, mas é o primeiro modelinho que eu comprei, sempre gostei, já tive a navalhete mais cara, mas é a que eu sinto mais afinidade, que eu mais gosto de trabalhar, é essa daqui, tá? Escovinha pra limpar o fade, na hora que eu estiver fazendo meu degradê. Escovinha de pelo pra tá limpando aí o corte, tirando todos os cabelos, pra você poder saber o que que é mancha, o que que é cabelo solto. Pincel pra limpar minhas máquinas, limpar o resto das coisas aqui. Eu compro assim, o pincel mesmo de pintor, mesmo depósito, que ele é mais... Como ele é maior, ele vai limpar mais fácil as máquinas, tá? Tem aqui minha franelinha da UOL 100 anos. O rinfador de água aí, pra tá molhando o cabelo na hora de cortar. Tem aqui o espanador aqui da UOL, pra tá limpando o seu cliente. Quem me acompanha, quem faz meu curso online, quem já foi nos meus cursos, nos meus workshops, sabe dessa bisnaguinha aqui que eu compro, aqui eu coloco gel shave, tá? Então quando eu vou fazer um freestyle, fazer um risco, eu não desperdiço gel shave. Porque se eu vou fazer um risco aqui, eu coloco só a quantidade necessária em cima do risco. Isso aqui eu achei em loja de cosméticos aqui na cidade. É bisnaguinha que a gente chama aqui, tá? Bisnaguinha, tipo bisnaga de ketchup. Mas essa daqui é própria pra cosméticos, ó. Então, eu compro ela, eu coloco gel shave, se não é que eu vou fazer o pezinho. Eu não desperdiço, sai só a quantidade necessária, não faz aquele melequeira, tá bom? Aqui eu tenho esse franço aqui com álcool, tá? Álcool 70, pra eu tá limpando os meus materiais de trabalho, esterilizando aí minhas máquinas. Espray fixador extra forte, pra tá fazendo os penteados, finalizando os penteados aí. É grooming, pra tá facilitando na hora de cortar o cabelo todo na tesouro, efeito memória, na hora de finalizar também ele ajuda. Uma loção adestringente aqui, pra tá limpando a pele do cliente na hora de fazer uma limpeza de pele, na hora de fazer a barba. É muito importante tá limpando a pele do cliente. Temos aqui o gel shave, né, o gel de barbear, pra tá fazendo a barba. Um pós-barba, depois na hora de finalizar a barba. Temos aqui a fibra capilar, né, o topique, conhecido como topique aí, pra tá fazendo a maquiagenzinha capilar. Tá dando a finalização legal nos desenhos, no corte aí. Um realce a mais, pra tá tirando uma foto, pra tá fazendo a filmagem. Eu uso aqui o topique talco, pra tá limpando o cliente, né, soltando os penteados aí fica melhor. Aí aqui eu tenho, eu acho que é assim que fala, não sei se é o certo que fala, é barberseed, barberside. Barberseed é esse potinho de vidro aqui, esse recipiente de vidro. Fica todos os meus pentes aqui, ó, mergulhado no álcool, tá, no álcool 70 pra tá esterilizando. Na hora que eu quero pegar um aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Na hora que eu quero pegar o pente, eu venho aqui, puxo a tampinha e puxo o pente, tá bom? Tem aqui, esse esqueminha aqui pra pôr essa tesoura, ó, pra não danificar a ponta da tesoura. É, ele é como se fosse uma vassourinha aqui, tá tendo esse quadradinho aqui. E você chega aqui, espeta as tesouras, ó. Você não fica batendo aí a ponta da tesoura na hora de guardar ela, tá, ó. E aí, ó, deixa eu mostrar as minhas tesouras pra você. Pra começar, eu tenho essa daqui, Profel. Ela é 5 polegadas, fio laser, tá. Eu gosto muito da ergonomia dela, tá vendo como que ela é tortinha, ó. Ela na hora de você cortar aqui dessa forma que é o correto, ó, ela encaixa muito bem. Ela se adequa muito bem na mão aqui. Eu gosto muito da ergonomia dela. É, pra eu cortar o cabelo em cima, sabe, aqui do lado também, eu gosto muito de estar usando ela. Tenho essa daqui da Jaguar, 6 polegadas, fio laser que eu gosto aí mais pra tá fazendo um pente corrido aí. Porque, como a fio laser ela tem um corte mais reto, né, mais preciso, assim, digamos assim. Então, pra fazer um pente corrido aí, eu gosto de estar usando essa daqui, ó. Jaguar, 6 polegadas, fio laser. Cara, eu acho que eu, sei lá, às vezes eu me acho muito frescurento. Porque quando você começa a cortar cabelo, você tem uma máquina de corte, uma de acabamento, uma tesoura e um pente. Você faz qualquer corte com isso. Depois, parece que vai passando o tempo, você vai ficando meio frescurento. E aí é uma tesoura pra cada coisa, é uma máquina pra cada coisa, é um pente pra cada coisa. Essa tesoura aqui, ela é da Jaguar, 6 polegadas também. Ela é metade fio laser e metade fio navalha. Eu gosto dela pra fazer mais alguns... Como ela tem a pontinha mais fininha, algumas coisinhas mais minunciosas, tá pulindo o degradê, fazendo um pezinho ali atrás da orelha. Então, eu gosto dela mais pra detalhes, assim. Tem a minha tesoura de desbaste, 6 polegadas também. Ela é da Jaguar, dessa J2 aqui, eu creio que é uma segunda linha da Jaguar. Cada tesoura dessa aqui, eu devo ter pagado... Essa aqui, eu acho que eu paguei uns 250 reais. Essa da Jaguar aqui, eu creio que eu paguei uns 200, 150 reais, 10 reais. Essa daqui, tá na faixa aí também, nessa mesma faixa, 250 reais, 200 reais. Essa daqui, ó, da G2, eu creio que eu paguei 170 reais aqui do Moacir, de um vendedor que tem aqui na minha cidade. E eu tenho essa jamantona aqui, 7 polegadas e meia, fio laser também. Essa marca Heine aqui, eu não conheço muita marca, mas eu comprei uma vez no workshop aqui, que teve uma cidade vizinha aqui. Fio laser também. Como ela é grandona, eu gosto de fazer pente corrida com ela também. Ela pega quase a lateral do cabelo inteiro, ó. Paguei 100 reais nessa tesoura aqui, ela é bem barata. 7 polegadas e meia, fio laser. Então é isso aí, mostrei toda a parte... Ah, tá, faltou uma coisa aqui. Tem esse potinho aqui pra descartar as lâminas, tá? As lâminas que eu vou usando, eu vou descartando aqui nesse potinho. Ah, faltou também aqui no secador da UOL também, tá? Esse secador, gente, eu gosto demais. Eu sou apaixonado nele porque ele é pequenininho, o fio bem comprido, cara. Eu vejo os outros barqueiros aqui, meu irmão, sofrendo com o secador com fio pequeno. Ele tem que ficar rodando a cadeira do cliente porque o secador ele consegue ir atrás. Esse secador da UOL aqui, olha o tamanho desse fio. Você consegue vir facilmente aqui atrás do cliente sem ter problema nenhum, tá? Além dele ser pequeno, pequenininho, compacto, fio grande, que te dá liberdade. Ele é bem forte, cara, ele é bem silencioso. Esse secador aqui é de todos que tem aqui, ele é o mais forte, mais silencioso. Uso ele a maioria das vezes no meio aqui, o quente, porque se você colocar aqui no mais quente, ele é realmente muito quente mesmo, muito potente esse secador aqui. Ele é 2.300 watts, tá? Então ele é muito forte, eu tô dando um beijo nos meus certificados ali na parede. Eu tô... Eu tô... Ó, ó, ó. Ó, olha essa coisa ali, certificada aqui embaixo, tá vendo? Então, secador da UOL. Aqui, ó. Esse é o modelo dele, ó. Muito bom. Melhor secador que eu já tive. Vamos lá. Agora eu mostrei toda a parte de cima aqui da minha bancada. Vamos abrir aqui agora a primeira gaveta, que aqui é a casa dos meus nenéns, meus bebê, ó. Aqui, é... Chega abrindo os olhos quando eu abro essa gaveta aqui, ó. Pra começar aqui, tem a minha UOL 100 anos, tá? Essa máquina aqui, ela dispensa apresentações. Uma edição de comemoração da UOL. Fez 100 anos aí. Você que ainda não garantiu a sua, tem poucas unidades no estoque, tá? E assim que terminar o estoque, você não vai conseguir mais ter essa belezura aqui, tá? Não vai ter mais, não vai vender mais. Lâmina taper, muito potente, muito poderosa. É um tratorzão. Então, apesar de ser sem fio, ela é muito potente. Eu gosto demais dela pra tá aí fazendo os meus cortes de cabelo. E eu gosto bastante dela também pra tá cortando o cabelo quando é muito volumoso o cabelo. Aquele cabelo bem grosso. Como ela é um tratorzão, pra tá tirando o volume ali. Quem me acompanha aí, quem é aluno do meu curso online, sabe que antes de fazer um degradê, primeiro eu passo uma máquina pra tirar o volume. Eu costumo passar o pente 1,5 e é com ela que eu passo pra tá cortando aí o cabelo quando ele tá muito volumoso. Depois que eu faço isso, depois que eu tiro o volume, depois que eu passar o e-mail aí, eu venho aqui com a minha Magic Clean, que eu gosto de fazer o fade com ela, porque ela é bem levinha, tá? Você trabalha o dia inteiro com ela, você não cansa. É muito confortável. É muito levinha ela. Então, você tem essa leveza aí pra trabalhar com ela. E a lâmina fade, né? Ou lâmina cromada, tá? A gente fala lâmina taper, mas o certo é lâmina standard. E a lâmina fade, lâmina lisa ou lâmina cromada, tá? Pra tá fazendo fade, eu gosto, porque a lâmina fade, eu gosto pra tá fazendo a graduação aí, dá zero, dá zero com a alavanca aberta, dá um e tal. Eu gosto de tá fazendo fade com ela, pela leveza dela. Eu gosto demais de trabalhar. Essa máquina aqui também é minha paixão, tá? Mas às vezes as pessoas me perguntam, Jazz, eu compro umas 100 anos, eu compro uma 100 ou eu compro a Magic Clip? Aí eu sempre respondo, quer potência? É 100 anos, é a sênior. Quer conforto, quer leveza, quer qualidade, assim, no seu serviço, qualidade de vida mesmo, é a Magic Clip, tá? Muito boa, Magic Clip Cordance, a minha 100 anos aqui. Agora a minha outra paixão aqui também, toda a sua minha paixão, mas essa daqui é especial. A minha Uau Detail Cordance, pra tá fazendo os acabamentos, pra tá fazendo o pezinho do cabelo aí, pra tá fazendo meus freestyles, os risquinhos. É essa menina aqui, que faz esse trabalho pra mim, tá? Além de tá tirando também, a marquinha da navalha, tem uma série de funções aí. Você que ainda não acompanha meu canal aí, dá uma passeada no canal, que você vai ver muito conteúdo, você vai ver usando essas máquinas aqui. Essa guerreira aqui, o Uau Super Tape, foi a minha primeira máquina, tá? Foi a máquina que eu comecei a cortar cabelo, creio que aí do outro lado tem muitos barbeiros também. E essa foi a sua primeira máquina que começou a cortar cabelo com essa máquina aqui. Então, pra comemorar isso, a Uau me mandou essa máquina aqui, até com o meu nome aqui, olha lá, Giasi. Pra comemorar isso, a Uau me mandou essa menina aqui, que durante muito tempo, foi minha única máquina, durante muito tempo, fiz todos os meus cortes, todos os meus degradês, todo o meu trabalho com essa daqui, tá? Muito tempo ela trabalhou sozinha comigo, e depois vão chegar essas outras máquinas aqui. Mas a máquina palpa toda a obra. E é uma das perguntas que eu mais recebo. Giasi, qual máquina que eu compro? Qual máquina você me indica pra tá começando a cortar cabelo aí? Pra tá começando a minha carreira na barbearia? Essa daqui eu indico muito, tá? Foi minha primeira máquina, o Uau Super Tape. Tem outras máquinas muito boas pra você começar aí, a Magic Clip com fio, a Icon, a Pro Basic, a Classic, todas essas máquinas no site da Uau, tá? www.lojawallbrasil.com.br você vai tá encontrando. A minha próxima máquina aqui, é a Uau Finale, tá? Essa máquina aqui, é aquela máquina que ela deixa a famosa bundinha de neném. Ela raspa até mais do que a própria navalha, porque ela é como se fosse a navalha contra o pelo. Ela faz o trabalho de escanhoar o cabelo, mas com a diferença, sem correr o risco de você tá cortando, machucando o seu cliente. Essa máquina que eu uso demais também pra tá fazendo meus degradês navalhados. Quem me acompanha aí sabe que os meus degradês navalhados eu não faço com navalha, eu faço com ela e fica bem melhor o acabamento, fica bem mais raspadinho o Uau Finale, tá? Deixando um pouco de falar das máquinas aqui, eu tenho aqui as lâminas que eu uso, ó. Pra tá fazendo barro, pra tá fazendo o acabamento. Eu tenho três aqui, tá? Por que que eu tenho três tipos de lâmina? A Lorde, que é a mais fraquinha, eu uso pra fazer um pezinho de cabelo, de uma pessoa que não tem o cabelo muito grosso, que é mais só daquela limpadinha, pezinho de cabelo de criança. Quando eu faço, porque geralmente, criança eu não uso navalha, eu uso só a Detailer e fica bem acabadinho, fica bem raspadinho, fica bem limpinho, não tem a necessidade de estar usando a navalha. Mais um pezinho de cabelo de alguém que não é muito grosso, eu vou usar Lorde. Essa Lorde da caixinha preta, eu gostei demais, muito boa, melhor do que as outras Lordes que eu já tinha adquirido. Depois, uma melhor, um pé de cabelo mais grosso ou uma barba mais fininha, tem aqui a LAMIX, tá? Ela é muito boa pra isso. E melhor que a LAMIX, eu tenho aqui a Barbex. Aí eu já uso pra fazer uma barba, tá? Ou um pé de cabelo bem grosso aí, pra algum cliente que aparecer. Então eu tenho essas três, pra quem me pergunta também, eu tenho essas três marcas de lâminas aqui, tá? É isso daí. Aqui nesse lado aqui ficam todos os meus pentes das máquinas, ó. E as presilhas também pra estar prendendo o cabelo, separando as mechas aqui. Fica aqui. Depois aqui no fundo, eu vou ter aí pente pra fazer mechas kif. Aqui pra fazer o de mil, né? Mais um pente pra tá brincando com as mechas aí. Essa escovinha pata-pata aqui, o barbeiro que não tem essa escovinha aqui, não é barbeiro, tá? Essa escovinha aqui, você usa demais ela pra tá escovando os cabelos baixinhos aí e tal. É, tem aqui também o velcro, tá? Pra tá separando mecha também, pra tá segurando o cabelo. Os cartões de visita aqui, os pincelzinhos que vem com a máquina. Tem aqui a escovinha. Essa escovinha eu gosto demais. Ela vem na finale e também vem na balde. Eu gosto muito dela pra tá escovando sobrancelha na hora de fazer a sobrancelha. Ela também serve pra tá limpando o feiti também. A escovinha é muito boa. Gosto demais dela. Tem aqui uns pincelzinhos pra tá fazendo pigmentação aí, algum desenho e tal. É, bem fininho pra tá conseguindo fazer os detalhes, né? Tem aqui lápis 6B. Tinha lápis 6B, aí eu achei o 8B que é melhor que o 6B, tá? Pra fazer é... maquiagem capilar pra tá dando uma finalização nos cortes aí, um realce, tá? Mais ou menos o que o Topic faz. Escovas aqui, eu tenho várias escovas. Tem cabelo que eu uso aí até 3 escovas. É aquele que eu falo. Você vai... Pra passando o tempo você vai ficando meio fresfurento, sabe? Você fazia as coisas com uma escova só, com um pente só, com uma máquina só. Depois, na hora que você menos percebe, você já tá usando 3 escovas pra escovar um único cabelo. Eu como é... Eu gosto dessa aqui que é bem... Ela é mais pequena. Então, na parte de trás eu escovo mais com ela. Quando o cabelo vai vindo pro Topic que ele vai ficando maior, eu já uso essa mais larga aqui. Porque se eu pegar a pequena num cabelo que tá muito grande, você não consegue tá fazendo aquele movimento de enrolar e puxar. Então, eu venho com essa aqui que é um pouco maior, enrolando, puxando, dando volume no cabelo. E quando o cabelo tá grande demais e depois pra tá dando aquela soltada no cabelo, eu uso essa daqui também. Mas eu creio que é um pouco de frescura. Eu creio que uma escova só você consegue secar e fazer uma finalização legal no cabelo. Tem essa outra aqui também que eu acho que nem tô usando ainda. Eu comprei só porque vai passando o tempo essas bolinhas aqui elas começam a cair, né? Aí começa a arranhar a cabeça do cliente. Então, eu já tenho aqui já na reserva. Um garfo pra cortes afros, né? Pra tá aí soltando os cachos, pra tá podendo cortar ali o cabelo em cima. Tem essa bem pequenininha aqui, quando o cabelo tá bem curtinho, eu quero tá dando uma escovada. Então, eu tenho essa daqui também. Eu consigo pegar um cabelo bem curtinho e escovar ele. Esse pente aqui eu comprei mais pra tá separando as mechas ali na hora de fazer um acabamento ali e brincar com as mechas ali. na finalização do cabelo tem esse pente aqui. Peguei, ó. Os pentes da Wall Detailer. Um protetor de lâmina aqui. E é isso daí que tem aqui nessa parte de trás aqui da minha gaveta aqui na minha bancada, tá? Agora a gente vai pra gaveta de baixo. Na minha gaveta de baixo que a gente tem aqui, ó. Um soliante pra fazer limpeza de pele aí fazer uma barboterapia. Temos aqui uma coisa muito importante que é a gola higiênica, tá? Não pode faltar na sua bardearia porque a gola higiênica você vai usar no pescoço do cliente aí pra ele não ter contato com a capa, tá? E assim ficar uma coisa mais higiênica. Ele não passa cheiro pra capa nem a capa passa cheiro pro pescoço dele e o cliente não soa na capa e assim você fica mais dinheiro pra você tá podendo usar a capa em outros clientes. Tem aqui a máscara negra aqui pra removedora de cravos, né? Pra fazer a limpeza de pele também. Tem algumas tintas aqui eu não faço muito corte de mil não faço muito corte colorido mas de vez em quando aparece a molecada aqui querendo fazer e tal então eu tenho aqui algumas cores aqui tem que comprar mais porque só tem a verde a prata e a branca então de vez em quando aparece aí um blindado pra fazer a gente não é especialista mas não dispensa nenhum serviço algodão pra tá limpando a pele do cliente antes de fazer a barba na limpeza de pele é muito importante tem aqui um papel toalha pra quando eu vou fazer a barba eu limpo a lâmina no papel toalha é luvas, tá? gosto demais de luvas e eu compro dessa daqui mesmo que você acha na farmácia que é essa luva branquinha porque ela é descartável, né? você usou você joga fora tem umas luvas que são mais caras que não dá pra você jogar fora toda vez que você usa que não há bolso que vai aguentar aquelas luvas pretas né? aquelas luvas mais caras então é pra não ter que ficar lavando esterilizando a luva pra usar de novo eu já compro essa daqui que eu usei ela eu tiro da mão eu jogo no lixo foi ontem temos aqui a caixinha da Lan Mix que foi a que eu já mostrei pra vocês é da Barbex tá? e da Lord a caixinha da Lord temos aqui uma esponjinha de Nudreds ó pra tá? fazendo Nudreds no cabelo afro e galera foca bem aqui nesse número de telefone aqui ó esse cara aqui é o maior distribuidor de produtos pra barbearia do interior de São Paulo pega aqui o Instagram dele tá? e o contato você que é de São Paulo eu acho que ele também atende o Brasil inteiro CTB Richard ele é top tudo que você tá vendo aqui eu pego com ele as lâminas as tintas a máscara a gola pomadinha pra finalizar o cabelo tudo que você viu aqui na minha bancada a maioria das coisas eu pego com o Richard tá? do CTB esse cara é gente boa demais esse cara é meu parceiro no último pensa é um pai esse cara aqui viu? então ó vocês aí ó manda o zap pro Richard aí que ele tem tudo que você precisa pra sua barbearia e fala que foi o Gease Barbeiro aí que indicou tá bom? esse é o cara ele até me deu essa esponjinha de Nudreds aqui show de bola aqui tem uma pomadinha mate pra finalizar o cabelo vocês viram que tem pouco produto de finalização aqui como a gente tem quatro barbeiros aqui a gente separou um lugar ali a gente eu não vou abrir um produto de cada eu também não aguento então eu abro um de cada aqui uma pomada mate uma pomada efeito molhado uma pomada em pó um gel uma cera então eu deixo tudo ali separadinho porque aí todo mundo pega é meio comunitário então é por isso que você não tá vendo muitas pomadas aqui na minha na minha bancada porque eu deixo ali uma de cada pra todo mundo usar um olinho pra barba um bob pra barba uma pomada efeito teia tem tudo ali no comunitário depois eu vou mostrar pra vocês então é isso daí mostrei tudo aqui da minha segunda gaveta e na minha terceira gaveta nessa maior aqui fica mais o grosso mesmo os carregadores da minha máquina tá esse pente prancha aqui pra tá fazendo corte de áfrica também corte quadrado ele facilita demais ele é muito bom tá tem aqui o bocal do meu secador aqui pra fazer o cabelo cacheado tem outro bocal aqui do secador também porque ele vem dois ele vem esse maior ele vem o menorzinho ali a chavinha de fenda aqui pra tá regulando a máquina aqui é da minha cadeira uma chapinha aqui quando eu preciso fazer uma chapinha eu comprei essa pequenininha aqui porque pro cabelo masculino é melhor ela pega melhor tem aqui fibra capilar pra tá tampando a carequinha ainda pessoal dando acabamento legal pra uma foto e a tinta aqui ó tô com a magston aqui pra fazer uma pigmentação e é isso aí galera é tudo isso daí que tem na minha bancada é tudo isso que eu uso no meu dia a dia as minhas máquinas minhas tesouras você viu como ficou bem organizadinha essa bancada que eu fiz com gavetas então fica ah tá deixa eu falar também como eu mandei planejar aqui eu já mandei planejar com os espaços aqui ó pra passar o fio da máquina pra poder fechar a gaveta e eu coloquei uma chave coloquei chave aqui ó eu posso trancar minha gaveta aí depois quando eu vou embora que ninguém consegue abrir aonde tá minhas máquinas por isso eu fiz os furinhos pra passar o fio aqui e conseguir trancar a gaveta tá fica tudo separadinho aqui tudo daorinha todos os produtos de finalização aqui tudo que eu uso e é isso aí é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí tira o print dessa tela aqui ó tira o print dessa tela aqui e me marca lá no Instagram que eu vou repostar você nos stories vai lá o da 5 segundos pra você tirar o print e você me marca no Instagram arroba jazbarber que eu vou estar repostando você nos stories me marca jazbarber e marca marca a wall clipper Brasil também vamos lá marca lá no Instagram arroba jazbarber que eu vou te repostar nos stories então aqui galera é onde eu falei pra vocês que eu deixo tudo um de cada aqui pra todos os barbeiros tá usando aqui tem pomada efeito molhado tem pomada efeito telha tem pomada efeito mate tem pomada em pó tem gel tem pomada black tem óleo pra barba tem balme tem cera pra bigode tem tudo aqui aí todos os barbeiros usam aqui aí eu não preciso abrir um pra cada né são quatro barbeiros então aí eu não aguento beleza? se vocês tenham gostado aí desse tour pela minha bancada não esquece de deixar o seu like não esquece de se inscrever no canal e ativar o seu sininho pra você sempre tá sendo avisado quando eu postar novos vídeos tá? corre lá no meu Instagram e me segue lá arroba jazbarber lá o conteúdo é diário lá a gente conversa melhor lá eu faço enquetes pra você poder tá me dando sugestões de vídeos aproveita aí também comenta o que você achou desse vídeo comenta aí sugestões de novos vídeos comenta o que você quer ver aqui no meu canal que eu vou estar lendo seu comentário e trazendo mais conteúdo legal pra gente beleza? tamo junto até a próxima fiquem com Deus e tchau! tchau!